E nessa manhã o tópico da minha mensagem é fé, fé, quero falar sobre fé, nessa igreja aqui nós temos três valores que todos os domingos nós temos uma promessa que nós vamos jogar sobre você, fé, amor e esperança, incansavelmente, nós pregamos fé, amor e esperança, e hoje eu quero falar sobre fé, hoje eu acordei bem cedo, fui dormir tarde, aí você vê que você está ficando velho, quando você acorda antes do despertador, acordar cedo é coisa de velho, porque quando eu era jovem eu acordava nove horas perdendo horário, agora eu acordo cinco e quarenta e falo, nossa, cansado de ficar deitado aqui, vontade de levantar, e aí eu levantei, coloquei minha roupa de caminhada, coloquei meu fone de ouvido e fui ter minha caminhada matinal, e no meio da caminhada eu pensei, será que eu estou escalado para alguma coisa hoje? Aí eu abri o aplicativo, eu falei, meu Deus, sou eu que prego hoje? E o sentimento foi de alegria, não foi de pânico, não foi de tristeza, nem de medo, porque eu tenho muito a vos falar, mas a minha dificuldade era, Deus, o que é para eu falar? Eu tinha duas mensagens hoje, e Deus veio confirmando uma mensagem, essa mensagem já está no forninho faz tempo já, e essa mensagem tem a ver com uma reação, um episódio dessa semana, eu acordei no meio da madrugada, a Aline falou assim, me acordou, calma, calma, tem alguém ali fora, tem alguém ali fora, eu falei, calma, calma, tem alguém ali fora, onde já se vê alguém aqui dentro de casa? Não, ela falou, não, tem alguém, eu escutei, passou aqui na porta, a gente tem uma porta janela assim, aquelas portas que, né, você abre a porta, é uma janela com uma porta para o quintal, e ela escutou passando na frente da porta, eu falei, ah, não acredito cara, você está me acordando aqui, deixa o cara ali fora, né, de verdade eu não queria acordar, ela me fez levantar, eu tive que dar a volta na casa, acender as luzes, ir lá fora, olhar no playground, olhar no canil, olhar, olhar, falei, bom, já estou aqui fora mesmo, vou fazer um xixi aqui pelo menos, valeu, valeu a levantada, né, aí eu voltei e falei, Aline, tem ninguém, eu sabia que não tinha ninguém, você me fez acordar, aí mijei no quintal ali, voltei para dentro, deitei, e de repente, Aline, de novo, de novo, deu de novo, daí eu escutei o barulho, falei, mas que coisa é essa? Peguei meu celular, quando acendi assim, o rato correndo, era um rato atrás do armário, e ele ficava escalando o armário, falei, meu Deus, rato sobe parede, e a saga do rato durou dois dias, porque obviamente que daí o rato fugiu, eu não ia ficar procurando o rato na madrugada, aí eu voltei a dormir, Aline falou, não, negativo, ele acendeu a luz, falou, meu Deus, eu não vou ficar aqui, aí eu falei, ah, meu, e puxei o armário daqui, puxei lá, e rato é duro, né, porque ele, ele é, ele cabe em qualquer buraco, né, aí eu chutava as portas dos armários, abri os armários, sai daí, sai daí, e nada do rato saiu, aí, beleza, o que a gente fez? Voltou a dormir, aí a gente voltou a dormir, no outro dia a gente abriu as portas de casa e tal, e nada do rato ir embora, ah, pensei, o rato foi embora, né, na segunda noite, quem que aparece? Aí a Aline já pegou as coisas dela, depois de anos casado comigo, falou, eu me separo de você hoje, hoje não vou dormir aqui, e foi para outro quarto, eu falei, ah, que o rato vai me fazer sair da minha cama, nem a pau, esse rato vai dormir comigo aqui hoje, fechei bem as portas, para eles não escapar para os outros cômodos das crianças, peguei o gato, coloquei o gato num tapetinho, falei, ó, você que cuida aí, e voltei a dormir, falei, bom, de repente eu escuto, o rato correndo atrás do gato e tal, eu falei, nem a pau que você não é a luz, ele que se vira no escuro mesmo, acordei de manhã, o gato estava deitado, até o gato desistiu do rato, aí desistiu do rato, falei, meu Deus, esse rato ainda está aqui, passamos a noite e nada, né, ontem já se viu um gato vagabundo, aquele gato, aí eu falei, gato, você não presta para nada mesmo, aí, já abri tudo de novo, falei, hoje tem que sair, vai embora, né, sai daqui, de repente chega a mel na cozinha, falou, dei, dei, o rato está dentro do banheiro lá, eu fechei a porta, eu falei, sério, você fechou a porta? aí eu peguei, abri a porta, joguei o gato dentro, fechei, fechei, falei, gato, você vai trabalhar, gato, você vai achar esse rato, depois de meia hora, voltei lá, vocês não acreditam, o gato estava sentado, e o rato estava atrás dele, aí eu peguei o gato, pus para fora, fechei a porta do banheiro, falei, agora você vai vir aqui, ó, meu, do jeito que eu me queimava, eles vieram pulando assim, eu, ele só, morreu, levei o rato, mostrei para as crianças, joguei no lixo, e hoje a gente está dormindo bem, eu e a Lili, mas isso tem a ver com a mensagem dessa manhã? tá bom, a gordinha do meu negócio é para eu botar para dentro, aí, isso, produção, é, eu tinha que pôr para dentro, né, como é que eu ia falar isso aí? fica balançando, né? o tema dessa manhã é, repare no fantasma, repare no fantasma, se você trouxe sua Bíblia, eu gostaria que você ficasse de pé comigo, abrisse em Marcos 6, 48, vamos ler esse texto de pé? Marcos 6, 48, isso, se você não trouxe, pode ficar de pé também, vamos ficar de pé, fazer essa leitura, são alguns versículos dessa manhã, diz assim comigo, repare no fantasma, isso, esse é o tema dessa manhã, tá com a Bíblia aí? mostra ela para mim, levanta ela bem alto, fecha os teus olhos, e diz assim comigo, essa é minha Bíblia, eu sou o que ela diz que eu sou, eu posso o que ela diz que eu posso, e eu tenho o que ela diz que eu tenho, nessa manhã, eu serei ensinado, na palavra de Deus, eu humildemente confesso, minha mente está alerta, meu coração está receptivo, eu estou prestes a receber, a indestrutível, a semente eterna da palavra de Deus, eu jamais serei o mesmo, por isso eu declaro, aleluia, aleluia, eu sei que você acha que faltou, que eu esqueci do incorruptível, e nunca, 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 isso é para a gente quebrar o caminho neural, vamos ler, Marcos 6, 48, até 50, ele viu, que estavam em apuros, e remando com força, e lutando contra o vento, e as ondas, por volta das três, horas da madrugada, Jesus foi até eles, caminhando sobre o mar, e a sua intenção, era passar, por eles, mas quando avistaram, caminhando sobre as águas, gritaram de pavor, pensando, é um fantasma, ficaram aterrorizados, ao vê-lo, imediatamente, porém, Jesus lhes disse, não tenham medo, coragem, sou eu, em seguida, subiu no barco, e o vento parou, e os discípulos, ficaram admirados, pois ainda, não tinham, entendido, o milagre, dos pães, o coração deles, estava, endurecido, pai, obrigado pela tua palavra, nessa manhã, obrigado, que essa palavra, tem transformado, milhões de pessoas, de geração, em geração, os nossos antepassados, já leram essa palavra, nessa manhã, milhares, de lugares, no mundo, estão, debruçados, nessa palavra, hoje, pessoas, sentadas, na Itália, outras pessoas, sentadas, no Canadá, outras pessoas, na África, estão, em algum lugar, desse mundo, exatamente, nessa hora, com esse mesmo, texto aberto, porque essa palavra, tem transformado, nações, essa palavra, tem transformado, gerações, descendentes, descendências, e obrigado, que nessa manhã, nós não estamos lendo, uma profecia futura, mas estamos, tendo a prova, de um fato, do passado, estamos, baseando a nossa fé, naquilo que é, não naquilo que será, estamos Senhor, ouvindo a tua voz, a partir daquilo, que o Senhor fez, daquilo que o Senhor, mostrou para o mundo, não daquilo, que alguém prometeu, que faria, por isso, nessa manhã, como só você pode, Espírito Santo, fala conosco, em nome de Jesus, amém, amém, pode sentar, valor fundamental, é que o que mais, te assusta na vida, pode estar justamente, sendo o seu socorro, e você não está vendo, hoje eu quero tratar, sobre, a sua perspectiva, sobre, aquilo que te assusta, talvez você, tem medo de ratos, talvez você, tem medo de um boleto, com a data do vencimento, talvez você, tem medo, de perder o amor, da sua vida, talvez você, tem medo, de de fato, ser alguém, passando, atrás da janela, da sua casa, talvez você, tem medo de aranha, você tem medo, de noite, ser atacado, por uma aranha, todos nós, diariamente, somos, visitados, por alguns medos, e o medo, ele é um dos defeitos, de pessoas, inteligentes e boas, o medo, ele não é feio, por isso, muita gente, está ok, em viver com ele, mas, biblicamente, o medo, não é uma proposta, para ninguém, Jó, era um homem, que ele era perfeito, em tudo, mas ele tinha um defeito, que não era pecado, ele tinha, medo, e no final, a conta dele, é o seguinte, o que eu temia, me sobreveio, há quem chama isso, de lei da atração, você atrai, aquilo que você teme, e pode ser, que seja, na verdade, não é que você atrai, é que você, identifica, na consciência, aquilo que, vai ter que acontecer, e você pensa, que aquilo que até atraiu, mas se você não pensasse, naquilo, ia acontecer igual, você pode ter medo, de rato, mas eu sem ter medo, o rato apareceu, lá em casa, mas se eu, tivesse medo de rato, eu ia falar, está vendo, eu atraio rato, não, o rato aparece, aliás, existe uma comunidade, deles, no submundo, de uma cidade, dentro dos bueiros, se não tem rato, na sua casa, é porque você ainda, não viu, mas deve ter, que eles saem, do bueiro da rua, entram ali, ficam perto da cozinha, né, então, rato é um privilégio, de quem tem vida, aonde tem vida, tem ratos, lá no Tatuquara, não tem, lá no Fazenda Rio Grande, não tem, mas esse episódio, interessante, dessa semana, me fez pensar, o quanto medo, pode fazer você, dormir em outro quarto, quanto medo, pode fazer você, tomar uma ação, que você não queria tomar, quanto medo, ele pode te tirar o sono, a ponto de você, falar, não, não durma aqui dentro, por quê? não, porque eu estou sabendo, que tem algo aqui, que pode me fazer mal, e ratos, podem fazer muito mal, né, letospirose, por exemplo, né, e, acho que é isso, fora isso, né, mas, em primeiro lugar, eu quero que você, aprenda nessa manhã, que Jesus, sempre aparece, na tempestade, que Ele te colocou, no versículo anterior, nós começamos lendo, do 48, esse texto, ele fala que, os discípulos, estavam num barco, de repente, eles, os pescadores, de experiência, começaram, a ter medo, só que, eles começaram, não a ter medo, da experiência, eles tiveram medo, do socorro, da experiência, eu imagino, que esses caras, eles não estavam, nem muito aí, com medo, da tempestade, porque você já viu, pescador, com medo, de tempestade, não é pescador, tempestade, faz parte, do esporte, só que, eles não temeram, a tempestade, eles não temeram, a ventania, porque, você pode ver, que esse texto aqui, não é aquele texto, que Jesus está dormindo, no barco, e o barco está, prestes a afundar, certo, esse texto, é um outro texto, e esse texto, ele diz que, eles se assustaram, na verdade, com o socorro, eles não se assustaram, com o perigo, no versículo anterior, o texto diz assim, logo em seguida, Jesus insistiu, com seus discípulos, que eles voltassem ao barco, e atravessassem o mar, até Bethsaida, enquanto ele mandava, o povo para casa, depois de se despedir, ele subiu sozinho, para o monte, para orar, e durante a noite, os discípulos, estavam no barco, no meio do mar, e Jesus sozinho, em terra, ele viu, que estavam em apuros, e ele viu, que estavam remando, com força, e lutando contra o vento, e as ondas, Jesus, ele coloca os discípulos, no barco, quando ele vê, o barco em perrengue, ele olha de longe, e fala, aquele perrengue ali, fui eu que coloquei, eles no perrengue, Jesus, ele não foi socorrer, aqueles homens, porque eles estavam, em perigo de vida, ou estavam, desesperados, que o barco ia afundar, Jesus, ele simplesmente, lembrou, que foi ele, que colocou, aqueles discípulos, em apuros, e na vida, as vezes, você está repreendendo, tempestades, que foi o próprio Jesus, que colocou dentro delas, e a gente consegue, enxergar mais o diabo, nas tempestades, do que Jesus, e a primeira coisa, que eu quero que você entenda, que existem tempestades, que Jesus, te coloca lá dentro, por isso, eu e você, a gente precisa entender, que no mundo, teremos aflições, e ser crente, não é você, está imune às aflições, no mundo, teremos dificuldades, teremos batalhas, teremos problemas, teremos apuros, talvez a tua batalha, hoje é um diagnóstico, talvez a tua batalha, hoje é um filho, que não está se desenvolvendo bem, talvez a tua batalha, hoje, é um casamento, que está, nos aparelhos, prestes a morrer, mas eu te pergunto, se Jesus é o Senhor, da tua vida, quanto que Satanás, ele tem de direito, em te colocar dentro, de uma batalha, porque se Jesus, é o Senhor da tua vida, só o Senhor da vida, pode colocar você, em batalhas, porque ele te possui, e a primeira mentira, que eu quero destruir, nessa manhã, é que, quem tem o Senhorio, de Cristo, nunca vai estar, numa batalha, que não é dele, nunca vai estar, em uma tempestade, que não foi ele, que te colocou lá, e a primeira mentira, que você pode, aniquilar na sua mente, é que, tempestades, elas são, para o teu bem, e não, para o teu mal, Jesus, falou para eles, entre nesse barco, e vão até o outro lado, não foi, uma decisão deles, não foi, uma, uma falta de, quando a pessoa, não foi imprudência deles, foi o próprio Jesus, só a diferença, que quando Jesus, viu, que as coisas, não estavam, saindo como, planejado, Jesus mesmo, sem eles pedirem, sem eles orarem, Jesus, ele olha de cima do monte, vê que vai dar ruim, e ele fala, eu preciso, interferir, segundo lugar, em cima dessa história, lembre sempre, que você define, o fantasma, que você enxerga, é você que define, o fantasma, que você enxerga, os discípulos, eles se assustam, mais com o fantasma, do que com a tempestade, a tempestade, estava o que, mas, ver um cara, andando em cima da água, não é possível, e o que, me chama a atenção, que não foi só um, que viu, foram vários, que viram, normalmente, ele está lá, outro dia, eu estava subindo, uma montanha, ele estava em, doze pessoas, e eu vi um anjo, e quando eu vi um anjo, eu falei, eu vi um anjo ali, a Aline falou, eu também vi, é ali né, e nós dois, vimos um anjo, onde ninguém mais viu, era ali no pico do Paraná, uma das primeiras experiências, que eu tive com a Aline, e as vezes você está em um coletivo, onde alguém vê, mas, os outros não veem, mas nesse contexto aqui, o texto está dizendo, que eles viram, várias pessoas viram, por quê? porque não era uma visão, em fé, era uma visão, real, humana, um corpo, humano, andou em cima da água, e aí eles olham, aquilo está recidos, e gritam, é o fantasma, e Jesus falou, calma, sou eu, e a primeira coisa que ele diz, não tenha medo, as tempestades, que Jesus te coloca, não, entra medo, eu e você, a gente precisa tirar o medo, da equação das tempestades, porque se uma tempestade, te coloca medo, é uma tempestade, que Jesus não te pôs ali dentro, toda tempestade, que carrega medo, não foi Jesus, que te colocou ali, foi você, que entrou ali, e a gente as vezes, entra em tempestades, em barcos, que vão para tempestades, que não foi Jesus, que mandou a gente entrar, associações, parcerias, sociedades, negócios ilícitos, que no fundo, você entra, num barco, que Jesus nunca falou, para você entrar, você compra um bem, que Jesus nunca falou, para você comprar, você faz uma viagem, que Jesus falou, para você nunca fazer, e a primeira coisa, que Jesus fala, não temas, porque nessa tempestade ali, não precisa ter medo, sou eu, segundo lugar, o fantasma, terceiro lugar, o fantasma certo, sempre vem com uma palavra, repare no fantasma, cada vez que você tiver, num dia, difícil na tua vida, pare tudo, congele a tela, e procura o fantasma, fala, que fantasma é esse, eu estou com esse sentimento, de angústia, porquê, eu estou com essa preocupação, da onde, e aí você vai ver, que tem um fantasma, que está dizendo, ei, Pedro, sou eu, tenha coragem, não Jesus, se é você, me manda ir até aí, e aí ele desafia o fantasma, e aí o fantasma fala com ele, ele fala, então Pedro, vem, desce do barco, porquê, porque existe um fantasma, que traz uma palavra, e quando a gente fala, do Espírito Santo hoje, para mim o Espírito Santo, é essa figura de Jesus aqui, é o fantasma, que aparece no meio do nada, hoje talvez você não vai ver, Jesus andando na água, mas você vai ver o Espírito Santo, aparecendo para você, em todas as tuas, tempestades, aonde tem uma tempestade, ali tem o Espírito Santo, e esse Espírito, ele é o fantasma, da tua vida hoje, lembre, em cada tempestade, você pode identificar o fantasma, a diferença, que o fantasma, que é o Espírito Santo, ele vem com uma palavra, o medo, no meio da tempestade, não ia mandar Pedro, descer do barco, a prudência, não ia mandar Pedro, descer do barco, os nossos medos, os fantasmas, que nos assolam, você vai ser falido, você vai perder teus filhos, você vai terminar mal, você vai, esse fantasma, não tem uma palavra para você, mas Jesus, o próprio fantasma, aquilo que mais assustou eles, era o fantasma, que tinha a palavra sobre eles, a palavra de socorro para eles, em último lugar, o fantasma que você vê, é o fantasma, que normalmente você obedece, o medo de um rato, faz você dormir em outro quarto, o fantasma que você vê, na tempestade, é o fantasma, que você vai obedecer, se numa tempestade, você enxerga, medo, você, vai agir em cima do medo, e você vai obedecer ao medo, se numa tempestade, você enxerga a mentira, você vai obedecer a mentira, numa tempestade, você enxerga, a ofensa, você vai obedecer a ofensa, o problema, então, resumindo, não estava no vento, não estava na onda, e não estava nas tempestades, o problema estava no coração, daqueles que viram o fantasma, e hoje, eu creio que nessa manhã, Jesus, ele quer, setar o teu coração, para que dentro de uma tempestade, você enxergue o fantasma certo, para que dentro das tuas batalhas, você enxergue, o fantasma certo, guarde sempre uma coisa, toda tempestade, que você, debaixo do Senhor e o de Cristo, vive, foi Jesus, que te colocou ali, existe um evangelho, que tenta nos convencer, que Jesus, ele vai te tirar das tempestades, mas esse não é o evangelho de Jesus, o evangelho de Jesus, é o evangelho, que ele, promete te, livrar, passando pela tempestade, e o texto, ele diz, ainda que eu ande pelo vale, da sombra da morte, ele não está dizendo, eu te tiro do vale, ele está dizendo, ainda que você passe, pelo vale da sombra da morte, eu não temerei, porque o Senhor está comigo, esse texto, ele também, ele diz, ainda que você, passe pela fornalha, a fornalha, não te queimará, ainda que você ande sobre as águas, as águas não, te submergirão, ainda que você, seja jogado, dentro de uma cova, com leões, os leões, não vão comer você, só que ele não diz, eu vou te tirar da cova, eu vou te tirar da fornalha, não, não, ele diz, ainda que necessário for, eu interfiro, eu intervenho, eu apareço, como o quarto homem, na fornalha, mas não temas, porque eu sou contigo, e hoje eu quero, setar no teu coração, a certeza, de que não existe, nenhuma, tempestade, que você não vai enxergar, o fantasma, mas lembra, o fantasma, que mais pode te assustar, pode estar sendo, justamente, o fantasma, que está trazendo, o socorro, bem presente, Jesus, ele vai aparecer, de maneira, tão extraordinária, tão gloriosa, que você vai, inclusive, confundir com o fantasma, mas onde todo mundo, está enxergando o fantasma, lembre que, talvez, pode estar vindo, o teu socorro, converse com o fantasma, ouça o fantasma, porque o fantasma, que vem de Deus, ele traz uma palavra, dizendo, ei, sou eu, não temas, não temas, sou eu, e aí, esse fantasma, ele fala, vem, vem para fora, sai da fornalha, saia desse endividamento, saia desse diagnóstico, saia, por quê? Porque o Deus, que te colocou, é o Deus, que ele tem uma promessa, de te tirar, então, não brinque com Deus, Deus, por que eu? Deus, por que a tempestade? Jesus, você está louco? Não, não, Jesus, ele se compromete, com a tempestade, que ele te colocou, já pensou, se você saísse por essa porta, hoje, livre de todo medo, da sua vida? Porque o medo, é um sentimento, e esse sentimento, precisa ser calado, é um sentimento, de mentira, é um sentimento, que você precisa, entender, que você e eu, nós temos liberdade, para viver, livres, de todo medo, não temas, diz o Senhor, nessa manhã, não temas, tem gente aqui, que tem medo do futuro, eu quero dizer, para você, não tenha medo, pelo contrário, aumente a expectativa, de ter um fantasma, no teu futuro, que vai estar presente, dizendo, ei, sou eu, eu vi que estava difícil, eu vi que talvez, você estava em dúvida, se ia dar certo, mas o fantasma, ele vai estar dizendo, além da tempestade, ainda desce do teu barco, se vocês acham, que eu tenho fé, para parar esse vento, então eu vou te mostrar, que eu tenho fé, para fazer você descer, da tua confiança, descer daquilo, que você acha, que é o teu porto seguro, e ali Pedro, ele desce, ele dá dois passos, e no meio de dois passos, ele duvida de novo, e aí a gente conhece, a história que ele puxa, Pedro pela mão, nessa manhã, Jesus está dizendo, desça do barco, desça do medo, desça da tua estabilidade, desça das tuas convicções, desça daquilo, que você se segura, porque no fundo, isso só mostra, o quanto você está com medo, talvez você é um bom planejador, de futuro, fala não, eu gosto de tudo na caneta, não, na verdade, não é que você gosta, é que você tem medo, das coisas darem errada, por isso você é escravo da caneta, não gosto de planejar tudo, não, você gosta de ter o controle de tudo, porque você tem medo, e Jesus quer tirar o medo hoje, Jesus está dizendo hoje, não temas, não temas, na tempestade, não temas, na fornalha, não temas, no rato, dentro do quarto, não temas, durma, nem que seja duas noites, por quê, o que o rato pode fazer, ele só pode fazer, o que o fantasma deixar, tem um fantasma na sua vida, e o nome de ser fantasma, é Espírito Santo, cada vez que você estiver, num dia difícil, repare no fantasma, Espírito Santo, você está onde aqui, as contas estão atrasadas, Espírito Santo, você está onde aqui, porque atrás de cada tempestade, atrás de cada aprovação, tem uma promoção, essa é a única razão, que Jesus te leva, para dentro de uma aprovação, porque ele sabe, que o caminho da promoção, é aprovação, nós somos provados, e na aprovação, sendo aprovado, ele te promove, ele quer o teu bem, nunca o mal, amém? muito obrigado, pela oportunidade, de poder falar com vocês, nessa manhã, obrigado.